Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Jogo fora? Isso não tá falando sério não, né, Juliana? Faz anos que os pés se telefonem, mas você sabe disso, pô! Ué, na próxima vez, deixa o telefone ligado. Juliana, eu acho que eu tô com vontade de bater em você. É mesmo? Engraçado, porque a mesma vontade que me dá todos os dias quando eu ligo pro meu noivo e ele nunca atende o telefone. Quer saber do que mais? Se eu perder esse emprego, acabou noivado, acabou namoro, acabou casamento, acabou tudo. Vai jogar sujo agora, é? Eu? Não, eu! Quer saber de uma coisa? Toma aqui o telefone, liga lá pra eles que eles estão te esperando. Mas você acabou de dizer... Liga, louco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!